Buenas noches, buenas noches Tudo beleza molecada, tranquilidade Andrézinho 13 com vocês aí na parada Rolezinho de boas, manetinho agora preto Isso que eu já tinha comprado O bagulho ficou da hora agora É claro que nós não vamos ficar parados no farol vermelhinhos Não pagaremos para ver A noite deu uma esfriada, mas está suavão Não está tão punk não E o farol embaça É claro que nós vamos ficar parados no farol vermelho Esse farol aqui é embaçado de passar Sempre tem polícia nessa padaria aí É embaçado na... Não pagaremos para ver... Olha... Heavy metal... Fodeu... Hoje o dia foi tranquilão, de boa Só na maciota Sem muito estresse Passei na estamparia do brother ali Estamparia Mickey Ah, fodeu o rolê, hein, mano A parceira na estamparia Peguei o moletãozinho branco que eu mandei fazer para mim Mas nem sonho em andar de moto com o moletão branco, mano E mais uma camisetinha, né Para a gente poder fazer os rolê E já mandei ele fazer mais cinco baby looks Para distribuir para a família Que minhas filhas já... Já pediram, né Ah, cadê nossas camisetas? Pá, pá, pá Falei, vixi Agora vai, mano Aí vamos fazer a parada, né, mano De resto sossegadão Esse único vídeo que eu fiz no dia Que já é a noite Ah O peixe de manhã estava meio... Não tinha muita ideia para trocar, então Vamos ficar de boa O hangout do... Do Rodrigo 90 ontem Putz, quando eu fui ver O bagulho já tinha começado Aí eu já entrei no meio O cara agradeceu Salve Que ele mandou para nós Tamo junto Sempre Esperar só o dia que os caras falaram Ó, vamos descer para o litoral É nóis, mano Só chegar aqui Ó, as camisetas e a caipirinha E a gente trinca, mano Na parada E já era É... Eu vi um vídeo também do Caio Onde ele Tava de XJ Com a Thales Cup Do brother dele E... E ele falou, né Que... Que a XJ é bem confortável Pai e tal Não sei o que Tipo, no meu ponto de vista A... A Yamaha é muito confortável No meu ponto de vista O conforto da Yamaha É... Excepcional Só não tem muito mercado Tipo, ó A XJ Acho que ainda tem Ainda você consegue ainda Ter um mercadinho Conseguir vender E pá e tal Mas... Acho que até na Phaser Ainda você consegue Vendendo o preço do mercado Agora... Tipo... As outras motos Você não tem Muito mercado Tá ligado? Os caras jogam lá embaixo Tipo, você tem que tentar Vendendo partícula, né, mano Que aí o bagulho Não dá tanto... Tanto preju Porque se... Você for dar o bagulho Pra trocar em alguma coisa, irmão Sem chance Chegar na revendinha Lá Fala, não Quero dar minha moto Pá Ixi Passou de 4 anos O cara já nem quer, velho Foda, né, mano Bagulho Sinistration, mano Mas... Vai fazer o quê? Só pegar aquele Ranguinho maroto Então, tipo... É meio embaçado, né, mano Eu... Que nem eu tive Minha XTZ, velho Fiquei 6 anos Malandro Comprei a Lazera Em 2006 Fiquei com o bagulho 6 anos Mano Não me deu um A De preju, velho O bagulho não me deu um A, velho E eu botava o bagulho No grau bonito e... Mano Sem miséria, velho Sem miséria Só trocava pneu Em relação Óleo Lona e pastilha, velho Só O bagulho era pão no gato Até o talo, velho A Honda já acho meio Mais durona, pô Até mesmo a CB300 Eu andei com a CB300 Ela era bem durona Mas... Mas, tipo... Pra trânsito, corredora espalhada Eu curti Curti ali em São Paulo Com ela também, meu Muito boa Resposta rápida e tudo Só não... Só não comprei uma Porque... O juros tava absurdo Se não, eu tinha comprado Agora vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe Vamos trabalhando pra isso E pra outras coisas também, né? Fumbrou total, velho Escuridão doidado, velho Mano, tem horas que o bagulho vem Tem horas que não vem Essa moto é toda louca, mano E dá-lhe freio O tanque esvazia, mano O bagulho vem que vem com tudo, mano Aliás, isso aí, molecada Chegando em casa Chegando em casa Tamo junto, molecada Até o próximo vídeo